Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras. Bom dia a todos que nos escutam através da Rádio Somente FM, Espírito Santo FM, todos os sites que transmitem as sessões desta casa. Agradecer aqui a presença, em nome de Zé Holanda, agradecer a presença de todos aqui que se fazem presente. Desejar um voto de felicitação para todas as pessoas que falei no início da sessão. E quero aqui dizer aos meus amigos e minhas amigas, agradecer ao nosso amigo empresário, Zé Almeida, por mais uma ação feita na zona rural do nosso município, desta vez lá na comunidade do Tamanduá de cima, do meio e de baixo, Lagoa do Almeida, na Serra, onde o mesmo disponibilizou suas máquinas, uma PC, uma rede de escavadeira, pá mecânica, quatro caçamba, e fez mais uma vez o que não é o seu dever. É o dever do município, é o dever da Secretaria de Agricultura do nosso município, é dever do poder público municipal. Mas mais uma vez, a zona rural fica negligenciada pelo poder público municipal. A gente vê aqui o vereador Rinaldo do Santo Afonso, esquecendo de discutir os problemas de São Bento, esquecendo de discutir a falta de água na zona rural, a má distribuição de água na zona rural, e vim falar de riqueza do empresário. Os empresários, seja ele qual for o seu ramo, seja avicultor, seja no ramo de laticínio, seja em qualquer outra fonte de negócio, os dinheiros são deles. Ninguém está aqui na tribuna para discutir riqueza de ninguém, não. O que a gente enaltece aqui, é o empresário Zé Almeida, está tendo essas ações eficientes que o poder público municipal, que vem dinheiro, vem recurso federal, vem recurso do governo do Estado para fazer essas ações e não faz. É isso que a gente deve cobrar aqui. Não discutir riqueza. A gente vem falar aqui, lá da Vila do Espírito Santo da Água, o vereador Pachequinho, ele não pode ser, ele não pode ser leviano e não faltar com a verdade, quando o nosso grupo político ainda estava unido, lá atrás, fomos na Secretaria de Infraestrutura, com o deputado Diogo Moraes, e lá se discutia a colocação de água lá para a Vila do Espírito Santo. E a prefeita, na época de Ebra Almeida, e hoje deputada, e o seu pai, o empresário Zé Almeida, fizeram sua parte, pegaram a máquina da prefeitura, pegaram a máquina da Granja Almeida e escavaram. Agora os cantos para colocar lá, a competência não disponibilizava, porque lá dizia que não tinha água no Bituri, não tinha água no Pujuca, como era que ia colocar água para a Vila do Espírito Santo? Mas não faltou a vontade política da hoje deputada, nem a vontade política do empresário Zé Almeida, que sempre faz pelo homem da zona rural, que sempre faz pelo homem da cidade, pelo homem e pela mulher. A gente vê aqui o vereador Padre Fera, antes, quando estava no bloco da neutralidade, que nem era situação, nem era oposição, era sossegado. Passou-se a fazer parte da situação ficou nervoso, eu não consigo entender. Quem está na situação não é para ficar nervoso, nem quem está na oposição, vem trabalhando sem nervosismo nenhum, fazendo muito mais do que os vereadores da situação com as condições que os prefeitos lhe dão. Não estou falando do vereador, estou dizendo das condições que os prefeitos lhe dão. Falando aqui, me desafiando no momento de estresse, que a operação tapa-buraco não estava sendo efetivada, e eu dizia a ele que estava sendo efetivada assim, eu desafio o mesmo quando termina a sessão, e a gente ir aqui na 193, que liga somente a Capoeiras, e ele vê, eu tenho um vídeo aqui, o pessoal trabalhando, eu vejo o pessoal aqui cobrando, e nós cobrando, a Compesa, a gente fomos com a deputada cobrar o presidente da Compesa, a gente cobrou uma visita do presidente da Compesa aqui, estamos aguardando, para reivindicar os direitos do cidadão sombentense, uma problemática que a Compesa a nível de Estado, mas a gente mora em sombento, então a gente tem que cuidar de sombento, a gente tem que reivindicar para o sombento, mas eu vejo aqui os vereadores da situação esquecer do município, a zona rural está desabastecida por parte do poder público municipal, e vossas excelências se calam, com a falta de pagamento dos caminhões-pipas, o pessoal está vendendo o que tem, o que não tem, para abastecer, para pagar a casa de peça e não recebe água do poder público municipal, onde vem dinheiro, vou repetir aqui, no ano passado, para esse ano foi aprovado um orçamento de 188 milhões, vamos aprovar esse ano para o próximo, 204 milhões, então a obrigação do poder público municipal manter a água na zona rural, e o empresário Zé Almeida, vou falar por mim mais uma vez, sábado passado foi lá no Cantinho, sábado agora vai ser nas Surnas, está sendo assim na Jurubeba, está sendo assim em várias localidades que eu atuo, não sou eu, como o vereador Diogo, o vereador Nilton, o vereador Assis, o vereador Ivanil, o vereador João da Cruzinha, ele vem nos ajudando, ajudar o pessoal da zona rural, e muitas vezes até o pessoal da cidade com a água, água de consumo humano, água de consumo animal, água para uso doméstico, e vossas excelências se calam, não cobram do prefeito de vocês, e façam o pagamento dos caminhões-pipa, que só chegar lá em Lagedo e pegar a água, pagar, e abastecer o povo da zona rural, pode chegar uma pessoa da zona rural, ir na Secretaria de Agricultura, e veja como está a lista, você dá o nome hoje, vai passar três, quatro meses, ou cinco meses, ou até mais, sem receber a água, e a gente vem colocando, vereador Padre, vereador Pezinho, a gente vem colocando essa água, e o prefeito que aí está, o prefeito que vossas excelências defendem, não faz isso, está dando uma condição ao vereador Pezinho, para botar água lá na região, mas mesmo assim, o vereador Pezinho já está cobrando do povo, ainda cobra uma taxazinha, mas o vereador Pezinho, o caminhão é dele, e os outros vereadores não estão se mexendo para isso, para nada, cadê o poder público municipal na efetividade de estradas, o pessoal da zona rural, na distribuição de água, a gente está começando a enfrentar uma crise hídrica pesada, uma seca que está aí, já está assolando nossa região, eles disseram, o vereador Pezinho, o vereador Pachequinho, o vereador Pachequinho até quis postar comigo, que a partir do dia primeiro o pessoal da Operação Pipa já estava aqui em São Mento 1, hoje é dia primeiro, todo dia primeiro eu vou ficar cobrando aqui, todo dia primeiro eu vou ficar cobrando aqui, água da Operação Pipa, porque disseram que era a partir do dia primeiro, só não disseram um mês, mas todo dia primeiro eu vou começar a cobrar nessa tribuna, porque foi mais uma coisa que o município perdeu por negligência, repito aqui, o vereador Pezinho disse que o secretário de Agricultura na época ia me judicializar junto ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário porque eu estava faltando com a verdade, e eu provo por A mais B com ofício, com documentação que nunca faltei com a verdade, e o município de São Mento 1 foi penalizado, foi negligenciado pelo Poder Público Municipal e a falta de água da Operação Pipa do Exército Brasileiro está ausente, está negligenciado por parte, por culpa do Poder Público Municipal. 144 cisternas da zona rural não recebem mais água da Operação Pipa. Graças a Deus está aí para votar, entrou no calendário novamente, mas tem todo um trâmite, toda uma burocracia para poder votar. Então, eu queria pedir, pedir, encarecidamente, vereadores da oposição, cobrem do seu prefeito, cobrem do secretário de Agricultura, que pague os pipeiros para que os mesmos possam colocar água na zona rural, porque estão sem receber, estão atrasados e não estão conseguindo colocar água como o pessoal da zona rural realmente precisa e merece. cobre, pelo amor de Deus, que o pessoal está aclamando por água e o vereador, mesmo com a ajuda impecável, incansável, nosso amigo empresário José Almeida ainda pesa no bolso da gente. Então, aqui, meu muito obrigado, um forte abraço, fico todos com Deus, E quero aqui agradecer ao amigo empresário, Nelson Galvão, pela receptividade que o mesmo teve com minha pessoa na última quarta-feira e agradecer, seu Nelson, pelo apoio que o senhor me deu, vai me dar, não só a mim, como a todo o nosso grupo político. Um forte abraço, fico todos com Deus e até a próxima oportunidade. Agradeço o vereador Cid Clei.